Olha o Lipinho, olha o namoro deles, olha, olha Eita Lipinho, é o Lipinho bebê Chegou daquele jeito, já acertou o bebê do adversário Acertou da K9 Foi um relacionamento, não foi muito duradouro não Tropinha Chegou o Lec lá em cima agora, 46 de HP vai permanecendo a ele Walker pelo outro lado, vai aproximando agora entre o gelo Vai vindo pra cima do adversário na marcação, avistou, são dois Vai chegando com a carga máxima, CR7 foi plantado Vindo pra cima do adversário, deixaram um no chão Vai com o Destrói no outro lado Programou, Granada lançou por ali, tem a chance de deixar no chão Tirou o HP, não foi o suficiente, são dois contra ele agora Vai na aproximação, Granada novamente Vai vindo com CR7, bebê, mais uma Botou no chão, é só finalizar Veio de bocão, tomou Vai vindo pelo outro lado, mais uma Tentou puxar a capa, não conseguiu, antecipou Que isso, Destrói É, bastardos, que que é isso Ninguém tá segurando o Destrói não, filho Chegou por ali naquela programação Sabia muito bem o que ele iria fazer Foi confiante e mandou pro lobby